Pode apagar a luz, se tu tá envergonhado Atira a roupa que é o momento e tu pode ficar felado De quatro tu quer de lado, eu vou te amassar De quatro tu quer de lado, DJ Azevedo que te amassa Te puxando o cabelo, te empurrando firme a vara Te empurrando firme a vara, te empurrando firme a vara Puxando o cabelo, te empurrando firme a vara Te empurrando firme a vara, te empurrando firme a vara Puxando o cabelo, te empurrando firme a vara Levar novinha pro barraco, hoje é só sexo bom Vai, vai sentando só pra bandidão 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 Uma proposta pra você mulher, aceita se quiser Quer me dar bucetinha? Pode dar Não te prometo ser minha mulher, quer me dar bucetinha? Pode dar Pode, 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 pode dar Tá bucetinha? Pode dar Pode, 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 pode dar Não te prometo ser minha mulher, quer me dar bucetinha? Pode dar Não te prometo ser minha mulher, quer me dar bucetinha? Pode dar Pode, 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 pode dar O DJ Azevedo Tão, 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 tá putaria Pode, 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 pode Pode, 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 pode走 Eu vou te amassar De quatro, ou tu quer de lado DJ Azevedo que te amassa Ou ouvir puxando cabelo Te porra no Fernabar, puxando o cabelo Te porra no Fernabar, puxando o cabelo Te porra no Fernabar, puxando o cabelo Leva novinha pro barraco, hoje é só sexo bom Vai, vai sentando só pra bandidão 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 Uma proposta pra você mulher, aceita se quiser Quer me dar bucetinha? Pode dar Não te prometo ser minha mulher, quer me dar bucetinha? Pode dar Pode, pode, pode dar Dá bucetinha? Pode dar Não te prometo ser minha mulher, quer me dar bucetinha? Pode dar Não te prometo ser minha mulher, quer me dar bucetinha? Pode dar Pode, pode, pode dar O DJ Azevedo Tal, 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 ta putaria Vai te passar visão Pode passar visão Vai, vai, vai te com sua visão Vai, vai te com sua visão Lembra não, hein?